É uma prioridade na pauta de votações do plenário esta semana, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, como a gente falou aqui, são as propostas da bancada feminina como projeto que tipifica o assédio moral no ambiente de trabalho e também o que torna crime a divulgação de cenas de estupro. Nos últimos dois anos, a bancada feminina conseguiu aprovar 16 projetos na Câmara. Entre as propostas estão leis como a que proíbe o uso de algemas em mulheres grávidas e a que considera o homicídio qualificado o assassinato de mulheres em razão do gênero. Para a deputada Alice Portugal, a maior conquista da bancada feminina foi a aprovação da Lei Maria da Penha. A sanção da lei, em 2006, abriu o debate sobre a cultura de violência contra a mulher no Brasil. A Lei Maria da Penha foi trabalhada, discutida, debatida por essa Câmara dos Deputados. Eu tive a honra de participar desse debate. Sem dúvida, tem interferido decididamente, inclusive na formação de outras leis e de uma nova cultura em relação ao combate à violência. A lei do feminicídio, por exemplo, é uma consequência da Lei Maria da Penha. Esse ano, entre várias propostas, oito projetos foram definidos como prioridade para a votação no plenário da Câmara. Na área de saúde, duas propostas tratam do câncer de mama, útero e próstata, e um projeto torna obrigatório o ecocardiograma fetal para o pré-natal feito em hospitais públicos. Na área trabalhista, um projeto define regras para o crime de assédio moral no trabalho e outro regulamenta a profissão de esteticista. Entre as propostas para conter a violência está a que tipifica como crime a divulgação de cenas de estupro, a que obriga delegados a adotarem medidas de proteção ao identificar mulheres em risco e também a que cria um fundo nacional para combate da violência contra as mulheres. O pesquisador de gestão de políticas penais da Universidade de Brasília, Tales Andrade, afirma que é fundamental promover a cultura de combate à violência contra a mulher. Para ele, a conscientização é mais eficiente do que o endurecimento do código penal. A violência contra a mulher não vai ser solucionada somente no âmbito do aumento de penas. Transformar uma lei em crime indiondo, por si só, não é suficiente para mudar uma realidade histórica e social de um país machista e patriarcal. É fundamental que o nosso poder legislativo trabalhe na demanda, na formulação, provocando o poder executivo para priorizar políticas de proteção à mulher. E também políticas que trabalhem com os homens autores de violência numa perspectiva pedagógica. A deputada Gorete Pereira reforça que mesmo as leis para a defesa das mulheres já em vigor precisam de ajuda da sociedade e principalmente da vítima. Nós precisamos que as mulheres denunciem cada vez mais. Mulher não deve apanhar nem com uma flor, porque hoje a mulher é... 52% são pessoas que contribuem no desenvolvimento doméstico. Ela tem que ter o respeito da família e dos parceiros, porque assim, com certeza, o lar vai ser mais organizado e as crianças serão mais felizes. Para o juiz Paulo Giordano, a mulher vítima de violência acaba muitas vezes deixando de fazer uma denúncia por falta de uma estrutura policial adequada. Muitas vezes ela desiste, entre aspas, ela prefere voltar para o lar e voltar ao convívio do homem agressor porque ela simplesmente não tem condições materiais nenhuma de escapar daquela realidade. Então é preciso dotar, o Estado precisa dotar essas pessoas de uma certa estrutura mínima para que elas possam escapar a violência e que, em decorrência disso, também haja punição do criminoso. Ainda entre os projetos relacionados aos direitos das mulheres, em destaque no plenário da Câmara esta semana, está o que aumenta a pena para o crime de estupro coletivo. O projeto de lei do Senado está pautado para quarta-feira. O substitutivo da relatora deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio, aumenta o agravante para esse caso, que passa de um quarto para dois terços da pena. Aumento igual é estipulado para o chamado estupro corretivo, caracterizado como aquele feito para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.